Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que Xande Avião foi no Podipá E acabou falando de sua relação com Wesley Safadão Onde segundo o cantor eles sempre foram concorrentes E até falou das piadas que os dois soltavam nos shows, vou entender Mas nesse meio de um assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ver o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like pra você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Lembrando a todos que mais cedo eu trouxe um vídeo falando de João Gomes Onde o cantor presenteou seu amigo Giovanni com um carro avaliado em mais de 200 mil reais Eu vou deixar o link aqui em cima nesse card pra você ir lá e dar aquela velha conferida Porque o vídeo está muito interessante Pois é rapaziada, como vocês sabem, sem sombras e dúvidas Wesley Safadão e Xande Avião são um dos maiores cantores da música nordestina De todos os tempos que os caras fizeram história O Xande Avião, por exemplo, o cara já tem diversos anos aí de carreira E sempre se mantendo aí entre os gigantes do gênero E ele foi no Podipay e acabou falando sobre a relação de ambos Como vocês sabem, desde que Wesley Safadão surgiu para o mercado Ele ali e Safadão são concorrentes Gente, concorrente não quer dizer que são brigados E aí ele acabou falando sobre isso, sobre a treta que as pessoas criaram Sobre eles dois que eles são brigados e tal Ele acabou falando tudo isso e até falou também das piadas que eles dois soltavam um para o outro Nos shows que aquilo ali dava uma pimentadazinha dentro do forró Enfim, eu vou mostrar um trechinho desse corte aí pra vocês Estou observando, eu estou sentindo um forró mais unido É isso que está rolando? Com certeza, com certeza Assim, a gente viu, assim, as grandes rixas do forró que aconteciam no passado Era entre eu e Safadão Ou entre eu e o garoto safado, o garoto safadão Eu sempre falo, o Wesley, ele não era cantor, ele era bailarino da banda dele, da mãe dele Assim, o Wesley, da primeira vez que me viu, ele sempre me respeitou O Wesley é um cara que, quem não conhece ele, é uma das pessoas mais educadas e simples que eu conheci na minha vida É um cara que chegou em cantos que eu não cheguei também com o forró Digamos que eu abri a porta e ele passou direto, ele fez shows em cantos que eu queria ter feito Ele fez um show em Xangri Lá, que é o planeta Atlântico, eu sempre quis fazer aquilo E no dia que ele fez, todo mundo achar que eu liguei pra ele Eu liguei pra ele emocionado, porque eu ouvi o show, o show foda 40 mil pessoas cantando forró, os caras só cantavam reggae e rock Eu estava grandão, não era eu no palco, mas eu me senti, eu liguei pra ele Porra, tu puta pra foder, parabéns E a gente sempre disputou o mercado, sempre fomos comerciantes, sempre fomos concorrentes Mas nunca brigados Mas que tinha recha no forró, antigamente tinha sim Brigava por horário, brigava por iluminação, pelo melhor palco Brigava por tudo, por música Hoje, com a ajuda da internet, a gente começou a ver que O sertanejo sempre foi mais unido do que a gente E dominou o Brasil durante 20 anos Então a gente achou que tinha que se unir mais Então a gente grava com todo mundo hoje Eu fiz um projeto safadão que é o Tamo Junto, a gente ficava cantando junto a noite toda Eu acho que a união faz a força, é por isso que o forró tá onde tá hoje, eu acho O Vixe é isso, o Barão ainda é pisadinho, eu fiz projeto com eles Com o Vitor, com todo mundo, com o Raíssa Rodada Então a gente realmente, antigamente, era mais Era cada um por si E a gente chegava, não chegava onde a gente queria Com a união, a gente viu o forró tomado com a onda do Brasil, graças a Deus Eu acho que eu entendo esse momento Do começo de Tipo assim, ah, se a Rodada fez um show assim Não, vai fazer um melhor Exatamente, era isso Ah, eu quero esse horário Exatamente Não, eu não quero Eu entendo esse começo Porque, tipo, é o começo de tudo Não tinha internet, não tinha Agora, tipo, com internet, com o Spotify Você fala assim, mano, dá pra todo mundo E a galera, eu acho que gosta de ver Tipo, quando você soltou a música com o Barões Quando você soltou a música com o Issa Safadão Com o Gustavo Lima A galera fala assim Ué Caraca, que foda Que foda esses caras juntos Quando a gente postou a primeira foto Eu fui na Fazenda do West pra gente ensaiar, né A gente postou a foto Meia-noite, eu e ele bêbado já A gente postou a foto junto Tá, madrugada Meu irmão, os comentários Vocês não são brigados Vocês estão juntos Fizeram as pazes Eu falei, que paz A gente não era brigado A gente só não se fala todo dia Mas a gente nunca foi brigado Nunca, 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 nunca A galera achava Total Achar que a gente já tinha brigado Tocado o tapa Deu, tinha dado nele Vamos bater no West O cara todo bombado Mas eu sempre vi As suas entrevistas Sempre falaram isso Falou, não É, mas no show Tinha as piadas, né No show tinha A gente jogava Mas aí também é gostosinho É legal Mas isso é legal Tinha que ter A gente faz isso aqui Fazia isso aqui Isso no mercado Isso é legal A movimentação Aquece, né Isso Dá uma tirada Aqueceu Tudo que É bom, mano É bom Tanto é que eu falei Do lance do Cavaleiros do Forró Que eu falei assim Pô, tem um aviões Agora criaram o Cavaleiros Aí tinha uma música Do Cavaleiros do Forró Eu falo assim Porque de avião Tenho medo de cair Que era zoando Aviões do Forró Era zoando, né E a gente dava risada Porque falamos Olha que legal Olha a rixinha A treta Aí eu imaginei Agora vou soltar uma outra Vou fazer sucesso Agora tome Você tocou aonde, Marcos? Pois é, rapaziada Vale a pena ressaltar Que o link dessa entrevista Completa Eu vou deixar aqui Na descrição Lá do Podipá Pra vocês Lá daquela velha conferida Porque a entrevista Tá muito interessante, velho Mas enfim E é o que vocês acharam Das falas de Xande Avião Como vocês viram ali Eles falam Que eles são concorrentes Mas não são brigados Cara, que maturidade De Xande Avião Achei essa fala Super interessante Mostra que cada dia Os cantores de forró Vem evoluindo Como vocês viram ali Eles falam também Da união Que o forró Está tendo nesse exato momento E ele não mentiu Eu nunca tinha visto A música nordestina Em si Uma união tão grande Como essa Como vocês sabem Cantores da Top Eventos Produzem música Com cantores da Vibe E aqui Fica aquela mistura Muito top, velho Até que eu gostaria Muito de ver ainda Um projeto Meio que como Cabaré ali De Leonardo Com Bruno e Marrone Ou um cabaré Com Leonardo e Eduardo Costa Dentro do forró, velho Um evento grande Tipo com a banda Limão com Mel Xande Avião E Wesley Sarrafadão Imagina aí um evento Desse levando shows Para todo o Brasil Seria muito interessante E essa nova juventude Aí do Piz Ele está fazendo Com que isso aconteça Como vocês sabem O evento Viste Tem com o intuito Basicamente isso Tem o evento Pizeiro Da Top Eventos também Então assim Algo muito interessante Agora tem um feat aí Que eu estou esperando acontecer Que é de Tarciso Do Acordeões E é vaquilo Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Se vocês assistem até aqui Eu espero vocês Num próximo abraço E até qualquer momento Tchau Tchau Tchau